Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, melhor agora falando com você. E quero aproveitar, já agradecer aí a você que está comigo há muito tempo aí no meu canal, nessa longa estrada da vida, né? Que você tem me acompanhado, tem aí, né? Vindo aqui, curtido, comentado, tá aí sempre comigo aí juntamente, né? E eu também tô aí com você, tô ligadinha. Então, gente linda, eu quero agradecer a você também que tá chegando. Olha, muito obrigado por você estar aqui juntamente comigo, né? Chegando aí, curtindo, comentando. Gente, juntos seremos, né? Mais fortes, juntos cresceremos, né? Cresceremos juntos, não é verdade? Então, quero te agradecer. Um abraço pra você que já tá comigo há muito tempo e um abraço pra você que tá chegando. Seja muito bem-vindo aí no canal Mari Voglis e Mensagens de Fé. Gente, hoje eu vim aqui nesse vídeo responder uma tag. Gente, olha que bênção, né? Eu gosto muito de responder tag, né? Eu amo! Então, gente linda, eu fui desafiada aí pelo canal culinária da Lu Fortunato Fortunato. Gente, é uma gracinha de pessoa. ela, o canal dela, gente, olha, tem muitas receitas. Gente, muita receita maravilhosa, gente. Ela faz umas lives maravilhosas. Ela toca violão, canta os sinos. Gente, que maravilha de live. Eu fico triste quando eu perco uma live dela, porque eu gosto, né? Gosto de ver ela com aquele violão dela maravilhoso tocando ali nas lives, né? Então, gente, eu agradeço a Deus pela vida da culinária, né? Lu Fortunato. É o nome do canal dela. Ô, Lu, muito obrigada, tá, minha amiga? Que Deus te abençoe sempre. Muito obrigada de ter lembrado aí de mim aí no seu canal, tá bom? E estou aqui pra responder essas perguntas, né, da tag, tá bom? Então, vamos lá, gente linda. E, antes da gente começar, eu estou aqui com o meu cafezinho, né? Você já tomou o seu hoje? Ah, não? Então, vai lá. Eu espero. Vamos bater esse papo aqui juntinho, tomando aquele cafezinho gostoso. Gente, isso aqui é minha garrafa, né? Eu já fiz uma resenha dela aí, né, que a minha filha me deu. E eu, olha, estou usando ela direto, gente. Olha, é uma maravilha de garrafa. Então, vamos lá tomar esse cafezinho? Ai, gente, eu chego salivar quando falo em café. Eu tenho umas amigas aí que amam café também, né? É igual a mim. Então, quando eu vejo elas lá no vídeo, também, tomando aquele cafezinho, eu corro lá e pego aí meu cafezinho pra tomar juntamente com ela. Então, tim-tim. E vamos lá pra pergunta, né? Ó, tim-tim aí pra você aí no seu café. Que delícia, tim-tim. Vamos lá pra pergunta, senão o vídeo fica muito grande, não é verdade? Hum, delícia. Amo café. Gente, são cinco perguntinhas, mas vamos ser rápida, tá? O vídeo não vai ficar grande. E no final, vou desafiar aí quatro amigas. Não é obrigada, tá, gente? Aceitar aí esse convite de responder as tags, tá? Não é obrigada. Você aceita, você faz se você quiser, tá bom? Eu apenas fui lá, né? Escolhi uma das minhas amigas, né? Uma das minhas amigas que eu amo. Escolhi e vou citar aqui o teu canal. Se você, né, quiser e puder, tá bom? Vou ficar muito feliz. Mas se não quiser, não tem problema nenhum. No finalzinho, eu vou dizer quem é. Então, vamos lá. Primeira pergunta. O que você mais gosta de fazer? Gente, vou ser bem, assim, breve, tá nas respostas. O que eu mais gosto de fazer é arrumar minha casa. Eu, quando chega, assim, finalzinho de semana, na sexta-feira, é o dia que eu arrumo a minha casa, que eu dou faxina. E eu gosto de fazer toda semana pra faxina ficar leve. Então, eu amo arrumar, né? Cantinho por cantinho, né? Até colocar os forros da cama limpinho, no banheiro, as toalhas, forrar ali minha cozinha. Gente, eu amo. E eu amo passar o pano, tirar o pó. E depois, quando eu termino tudo, que eu vou lá e fico olhando tudo, né? E fico vendo tudo limpinho, cheirosinho. Ai, gente, é maravilhoso. Depois tomo aquele banho e vou curtir lá, né? A televisão lá na sala, ver meus programas, ou se não, mexer aqui no meu celular e ver meus amigos, tá bom? Visitando cada um. E a casa limpinha, cheirosinha. Amo quando chega o dia de eu fazer isso. Nossa, é maravilhoso. Então, aqui tá dizendo aqui também, a segunda pergunta, né? Qual o tempero que não pode faltar? Gente, eu aqui não sou muito de usar temperos assim, né? O único tempero meu, assim, é o alho. Alho, cebola, tomate e pimentão. É coisas naturais. Cebolinha, coentro, né? Essas coisas que eu uso da horta, né? Então, o que não pode faltar pra mim, né? É o alho. Gente, não dá pra comer comida sem alho. E eu conheço pessoas que fazem comida só com cebola, com os outros temperos que compram, né? Esses temperos aí que compram. Eu não uso, mas eu gosto muito de usar o natural. E pra mim não pode faltar alho, não, gente. Comida sem alho, pra mim, olha, não dá. Então, o alho tem que ter. A terceira pergunta. Você gosta de ir ao supermercado? Hum, eu amo ir ao supermercado. Fico apaixonada quando chega o dia aí da gente ir lá no supermercado e fazer aquela comprinha gostosa, né? Comprar aquilo que já acabou, já tá acabando. E colocar ali. E tá tudo bonitinho. Quando você abre ali a sua dispensa, tá tudo organizado, né? Ah, é aquilo que você gosta. Eu só compro também aquilo que eu gosto, que eu uso. Então, eu amo ir ao supermercado e renovar ali as minhas coisas, né? Hum, é bom demais fazer compras. Muito bom. Eu amo. É a quarta pergunta. O que você não gosta de fazer? Gente, eu não gosto de fazer, mas eu faço com o maior carinho e amor. É ariafugão. Hum, nossa, gente, eu não gosto. É tão simples, né? É tão, assim, simples, mas eu não gosto de ariafugão. Mas eu faço com o maior carinho. Meu fogão é limpinho, brilhosinho, né? É brilhoso, possível. Aquela chapa de inox, mas é limpinho, bonitinho, limpinho, que dá uma delícia você colocar a panela ali e fazer a comidinha. Meu fogão é daqueles, fogão simples, né? Então, mas eu gosto de ver ele limpinho, mais limpinho mesmo. Mas eu não gosto de ariafugão. Não gosto. Mas ele é lindo. É um espelho. Dá pra você ver assim. E eu gosto, né? Muito bom. Então, é isso. E a quinta pergunta. Você gosta de receber visita? Gente, é a quinta e a última pergunta. Você gosta de receber visita? Gente, eu amo receber visita. Eu amo. Mas com uma condição. Tem que me avisar. Gente, esse negócio de visita, chegar na casa da gente sem avisar, eu acho que ninguém gosta, né? Eu acho que essa pergunta aqui, eu acho que vai ser bem, assim, poucas pessoas que vão falar aqui que não se importa. Qualquer dia que chegar, chegou. Não. Eu não gosto de estar bem, não. Porque tem várias coisas, né? Ou você, às vezes, vai sair, você já tem um encontro marcado, né? Pra sair, pra almoçar em algum lugar. Ou ir pra praia, ou ir pra um outro lugar, né? Alguma coisa assim. E, sabe? E, às vezes, também você não tá preparada pra receber aquela visita, né? Ainda não foi o dia de você fazer aquela compra, aquela coisa. Então, gente, olha, eu não gosto. Não, tem várias coisas aí, Mixedis. Que não dá, não dá. A pessoa tem que avisar. Ah, vai vir na minha casa? Mari, olha, eu posso ir aí, né? Nesse final de semana? Mari, eu tô indo aí quinta-feira. Mari, eu tô indo aí, sabe? Tá o dia. Ah, é bom demais. Ah, você... Aí, sim. Qualquer hora que a pessoa me ligar, pode vir. Entendeu? Então, eu amo receber visita. Mas tem que me avisar. Vamos mais um cafezinho? Hum. Gente, essas foram as perguntas e as respostas. Agora, eu vou desafiar aí os canais, né? As minhas amigas aí que não é obrigada, tá, gente? Não é obrigada. Mas eu vou falar aí o nome dos canais, tá bom? E eu quero te agradecer mais uma vez, tá, Lu, Fortunato? Que Deus te abençoe, tá? Espero que você tenha gostado aí das minhas respostas. Um beijo no teu coração. Eu vou desafiar aqui, nessa tag, o canal Vida na Roça com a Cris. Ei, minha amiga, não é obrigada aceitar não, tá, minha querida? Não é obrigada. Mas se você fizer essa tag, vai ser muito bom ouvir aí, te conhecer um pouquinho melhor, tá? Conforme você me conhecer um pouquinho melhor sobre essas respostas. Então, Vida na Roça com a Cris. Está desafiada pela Mari Voglis. É o segundo canal que eu quero desafiar. Osana Simples Assim, minha amiga, linda, maravilhosa. Gente, vocês vão conhecer esses canais que eu tô falando aqui na tag, tá? Que eu tô desafiando. Vai lá conhecer, gente. Olha, pessoas maravilhosas que eu amo. Amo assistir os vídeos. Então, Osana Simples Assim, se sinta à vontade, tá? Se você não quiser, não tem problema, tá? Fica ao teu critério. Mas você tá desafiada aí pelo canal Mari Voglis e Mensagens de Fé. O terceiro canal, Lucilene Nascimento, minha amiga querida. Amo ir aí no seu canal, ver suas receitinhas. São maravilhosas. Eu tô te desafiando a essa tag. Se você aceitar, tudo bem, tá bom, minha querida? Olha, um beijo no teu coração. Não é obrigada. Gente, visita o canal da Lucilene Nascimento, que é uma bênção de canal. Amo, amo ir lá e acompanhar minha amiga. O quarto canal... Ai, essa minha amiga, ela é demais, gente. Eu amo ela. Gente, vai lá, vai lá nesse canal também. Vendo, vivendo, curtindo e aprendendo com a Dani. Dani, minha amiga, minha querida. Te amo muito, minha querida. Se você não quiser fazer essa tag, tá? Tudo bem, tá bom, minha querida? Mas estou te desafiando aí. São cinco perguntinhas, tá bom? E que Deus abençoa. Gente, vai lá nesses canais, tá? Faça uma visitinha. Essas pessoas aqui são maravilhosas. Olha, gente, e o trabalho delas, olha... Gente, tem tudo pra fazer sucesso. Porque é uma bênção de Deus. É o canal Vida na Roça com a Cris. É Osana Simples Assim. Lucilene Nascimento. Vendo, vivendo, curtindo e aprendendo. Gente, olha, espero que vocês tenham gostado dessa videoaulação. Não vou mais falar mais nada aqui, porque a Mari, quando começa a falar, vai daqui meia hora de vídeo. Então, fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer mais um pouquinho, né? A Mari Voglos e Mensagens de Fé. Que Deus continue abençoando vocês. E muito obrigada pelo carinho de vocês de ter ficado até o final desse vídeo. Beijo no teu coração. Aqueles que não é inscrito ainda, se inscreva. Deixa seu joinha e comente. Fica à vontade. A casa é sua. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Beijo no teu coração. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Com o cafezinho da Mari Voglos. Delícia.